This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoff Salve galera, suave, aqui é o Maicon Fala aí galera, beleza, quem tá falando aqui é o Aruan Eu não tô entendendo, Luiz, tem uma crise de riso no meio do antes de começar o vídeo, galera Ele tá em choque, não sei o que tá acontecendo Mas galera, vocês tão vendo que a gente tá aqui num mapa bem familiar, né? Um mapa que a gente começou a nossa série de paraquedas, por quê? Porque a gente aqui tá com um mod diferente Dessa vez a gente vai usar o mod das asinhas lindas, maravilhosas A gente vai ter essa armadura aqui com asas, não vai ser mais paraquedas Pra quem não sabe como que essa série funciona, é simples Lá embaixo, nessas ilhinhas aqui de baixo, entendeu? Tem três obsídias Cada um de nós vai ter três obsídias Por exemplo, a ilha preta do Luiz, tem obsídias na ilha preta Porque o Luiz é negão, entendeu? E o Maicon aqui, como que ele é roxo? Que eu não sei a cor E ele tá na ilha roxo, porque o Maicon é M, entendeu? Tudo vai de acordo com a personalidade da pessoa Como eu sou branco, assim, sou da paz, entendeu? Paz e amor Edu, Edu, homem aí Ninguém vai não se abrir Nossa, tem quatro, seis Galera, enquanto isso, eu vou deixar no Luiz se me ferrando lá E vou explicar pra vocês É igual eu falei, galera Vence quem conseguir ficar com as obsídias, entendeu? Porque se o Aruan, por exemplo, perder as três obsídias dele Ele está desclassificado Então vamos começar antes que o Luiz morra ali, né Porque você deu pacífico Luiz, tá burlando, tá querendo roubar Tá, vou logo, vou logo, eu escolhi Vamos estar valendo, galera Senão a gente vai ficar aqui e vai perder pro Luiz Luiz é roubadão Roubadão Ah, todo mundo fica me criticando Só porque eu sou a diva que você quer copiar Eita merda Eita merda Calma O cara do... Uma coisinha boa Eu tô com o Spider-Man aqui Spider-Man, Spider-Man Sai sua bruxa, Capiroto Morre agora Ela voa Ah, não, é morcego Que voa, ela tá em cima do morcego Tá, enquanto isso eu vou quebrando aqui Ferrou Moiou Oh, não, 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 não Moiou? Moiou O que é que estava seco? Estava seco Comecei mal Estava seco O que aconteceu, Aruan? Fale pra gente Ah, tem um slime agora aqui, ó Fale que eu quero ver Ih Ih, Luizinho Eu acho que já sabemos o perdedor, né? Já sabemos, né? Já sabemos que slime é OP, né? OP é OP Ai, caramba Eu não gostei Sai daqui, você já Ai, ai, ai Ô, Mike, como você tá aí? Eu não queria dizer pra vocês, não, parças Mas, ó, mano Cês tão na merda comigo É só o Afrin É só o Afrin O Afrin Ih Saudade Saudade do Afrinho, meu Ô, vocês tão falando do Afrinho, meu Mas Afrinho é mais Ginchoninho com Ginchonho Não, ninguém supera, eu, meu Oh Oh Cheirar, meu Caramba, mas é difícil, hein? Ô, gente, obrigado Obrigado É nóis, tá? Obrigado mesmo O que tu quer dizer com isso, Luiz? É que eu virei a Xuxa Sério? Sim Canta, então Nossa, que Xuxa podre Mentir, gente Que Xuxa merda Tá vendo, galera? É isso que eu sou É timbre, aquela música do Pitbull Meu Deus Tá bem, Luiz Tá bem, Luiz Tá, é, vocês podem me falar a verdade aí, por favor Eu preciso saber se alguém já tá atacando Não Eu ainda não estou atacando Sabe a única coisa que eu posso te falar? O que? Verdade Verdade o que, Luiz? Se eu falar a verdade, eu falei verdade Você tá atacando a minha cara, Luiz, tá quebrando já, gente Ah, o cara disse pra falar a verdade, eu falei verdade Não, 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 você não pode quebrar isso não, Luiz Por que não? Você tem que quebrar do Maikinho Por que não, Maikinho, Maikinho é insano, meu Insano, meu Insano Cade, meu Certeza? É insano Certeza? Não é insano, não? Você é insano, Maik? É claro que eu sou insaninho, velho Você é insano? Claro que eu sou Eu sou da trupe insanidade, velho Você é cofinho? Não, eu sou insaninho, meu Eu sou insaninho Depois do insaninho, eu sou cofinho Agora, mano, eu queria dizer não Mas eu sou obsidio tendo pra fita, tá? Só pra te avisar aí Pra você ficar de boa Mas já? Já, mano, já Já foi duas já aqui, né, velho Só fica de boa aí Tá te desafiando Tá na segunda aqui, né, Aruanzinho Você não vai vir não, parça Tá te desafiando Você vai deixar isso acontecer? E aí, Aruan, meu amigo Tem que fora, ô Ué, sério que eles tão tretando mesmo? Eles tão tretando Morreu com a minha picareta Ah, eu não ligo pra ser sua picareta mesmo Quem está na milha? Não pode ser Vai, sai, sai, sai Eu tô com uma picareta molena Sai, sai, sai Morri de queda Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Boa, boa, vai quebrar Vai dar tempo ainda Sai, sai Sai, sai Meu Deus Não, não Sai Morri Boa Consegui, consegui Morri, morri Morri, morri Vou ter que fazer um negócio bem bolado aqui agora Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma E aí, Luizinho Tudo bom? Luizinho, tá te quebrando já? Oi Aí sim Que que tá acontecendo aí com vocês Vocês são muito agressivos, sério Faz que ninguém pôr focar os insaninhos Vai, 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 vai Tô quebrando, hein, Luiz Tô quebrando Ai, Aroã, enquanto você tá quebrando o do Luiz aí A sua tá indo pra fita A última, tá? Só pra você saber, Aroã Que que é? Você tá me focando mesmo agora? Tchau, Aroã Perdeu Aroã desclassificado Já vai, né, Aroã? Vem aqui Já vai, né, Aroã? Já vai, né, Aroã? Vem aqui, Marquinho, meu Vem aqui, Marquinho Ai, não, não, não Não pode ser, não pode ser Ai, eu tô de hack, galera Ferrou 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 Saiu, Luizinho 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 Nossa Ô, Marquinho Me salvou Não vai destruir o Marquinho Sano, não Ele me salvou uma vez Salvou Eu tô tão rápido, fi Eu tô mais rápido que o lobão Ah, enquanto você tá quebrando a minha Eu tô quebrando a sua, tá? Só pra você saber Tá, só que eu tô com o pessoal De, o pessoal de Luckblot Só que você sabe que uma sua já foi? Você sabe que três sua já foi? Quê? 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 Toma, Marquinho Foi, eu tô descansificado? Tá descansificado, Marquinho Ah, ia tirar Ah, mano Ah, ô, ah, ô, ah, ô, ah, ô, Edu Assim, né Não, meu Não, meu Ih, não quebrou nenhuma, minha Você me enganou, seu filantra O quê? Você me enganou Ô, Luizinho também já foi? Quase Morre, morre Não, Luizinho falta pouquinho Pera, pera Já toma, né, Marquinho? Não, não, não pode ser, meu Tá vendo todo mundo em mim, meu Ô, foquinho não, meu Isso mesmo, pega o Marinho Parem de foquinho Ah, olha isso Nossa, tem duas Ah, ô, 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 não Ai, Edu, tu passou na frente Que eu tava quebrando, Edu Olha a minha velocidade Olha a minha velocidade Uou, uou Uou Pera da mãe Ah, ô, não, 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 não Só de brincadeira já, né Dois, dois não, pelo amor de Deus Ó, toma uma batatada aí pra você, ó Batatada Ah, ô, não vale isso não, véi Vai, Edu, vai, Edu Vou quebrar, vou quebrar Quebra, quebra, quebra Ô, três, dois na minha ilha, véi Injustiça pura Quebrei, GG Ah, ô, não, meu Ô, pra que isso, meu Não é inchoquinho, isso, não, né Não foi nada insaninho, véi Ah, não foi Não foi querer me focar Luizinho Aruan, você foi o primeiro, Aruan Por favor Eita Eu pensei que eu tava ali, Edu Não, Edu, eu tô descansificado Eu sei, mas tá me atrapalhando Isso aí Ah, eu só queria ver, Edu, como que tá o estado Vê os invisíveis Tá bom, vou ficar em meio O Maroto é invisível, quer tacar roupa ainda Vem invisíveis Blê, blê, blê É verdade É, Dudu Ah, o Dudu não sabe brincar, não Agora eu vou brincar com você, Luizinho É, Luizinho, foi Luiz, você desrespeitou os enchaninhos, meu Nunca, meu Oi, Edu Já é, Luiz Já é, Luiz Já é, Luiz Tô muito rápido Já era o quê, querido? Já era o quê? Nossa, chegou caindo fora Quebrei Quebrei, eu tô muito rápido Que beleza Solta uma, Luiz Olha isso Solta uma, Luiz Solta uma, Luiz Nossa Jesus Espera, vem aqui, Luiz Eu quero brincar com você Vem aqui, Luizinho Eu quero Vem aqui, meu Vem aqui Caralho Ai, caramba O que aconteceu, Luiz? Perdi minha asinha Perdi minha asinha Luizinho, pede clemência pra me deixar só o último obsídio Cremência 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 acionando minha fria agora Cremecina Não, cremência Sabe qual é o nome da minha? Sai daqui, Edu Eita Já toma, né, Luizinho Já toma Vem aqui, X1 Vem aqui Vem aqui Eu não consegui Coitado, meu Tô namorando a obsídio de Luizinho, meu Edu Qual o nome dela, Edu? O nome dela? É, o nome dela Maria Fernanda Maria Fernanda Maria Fernanda Casa com ela, Edu Ah, por que você fica me matando? Vai logo essa porcaria, então, porra Eu vou quebrar a obsídio de Luizinho que eu matava Caraca Caraca Ô Edu, tô até vendo se sua porção acabar, se você se ferrar, Edu Verdade Verdade Eu vou quebrar a obsídio de Luiz com batata Nossa, Luiz, humiliation, hein? Não, eu vou quebrar com uma picada de pedra, pera De pedra não, de madeira Turum, turum Ô Luizinho, você tá aí na minha ilha, né? Não tá nada Uh, 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 uh Eita, meu Carinho, meu Ferrou 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 Ferrou, eu vou quebrar logo, gente, tô me dando a choro Tchau, Luiz Tchau, Luiz Ah, não, meu É o fim pra você É o fim É o fim, Luiz, pra você Agora eu tô quebrando Agora eu tô quebrando Não me perdoa, não Ah, acabou, meu Quebrou? Quebrou, meu Não, meu Era saudade Agora eu vou falar de novo, Luizinho, né? Será que o Luizinho não quer olhar, galera? É o que você falou pra mim Não, eu vou quitar da cal Tchau Ó, Luizinho, Luizinho, olha aqui Não, não, não 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 Acabou a morte Não, não Acabou Cadê você, Maiquinho? Eu tô invisível Luizinho Hum Nada medido Tá, tá que o Luizinho não quer olhar, galera? Ele vai ter que imaginar como que eu estou nos meus olhos Tchau 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 Luizinho Luizinho Eu que tava do joguinho, Luizinho Eu que tava do joguinho Ai, galera, mas é isso Eu não vou falar mais nada sobre isso Eu quero falar que eu não vou comentar sobre esse assunto Porque Insaneidade sempre vai ser mais insane com os cofesinhos Já ficamos por aqui então Eu espero que todos tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe o seu like E eu vou quebrar até minhas obsidian Pra deixar o Luiz mais feliz Calma aí, Luizinho Vem aqui Vem aqui, ó Vem aqui, Luizinho Luizinho Fio da mãe Ai, vou embora depois dessa, galera Valeu Falou e Vamos! Falou!